Pessoal, vamos falar sobre o caso da Jade Picon e a Rede Globo e a novela e o sindicato dos artistas e papelzinho rabiscado pra tudo quanto é lado. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Goulart, William Mooney e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Jade Picon é uma ex-Big Brother, é modelo, não sei o que lá, e é muito famosa nas redes sociais. Ela tem muitos seguidores no Instagram e coisa e tal. E o que aconteceu? A Rede Globo resolveu chamar ela para fazer parte da próxima novela da Globo, que vai se chamar Travessia. Então estão gravando uma novela, chamaram a Jade pra fazer parte dessa novela. Até aí, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Só que aí, o que aconteceu? O sindicato dos artistas entrou nessa parada. Cadê o registro de artista da Jade? Não, ela tem que ter estudado a interpretação e não sei o que lá. Senão não pode ser artista e coisa e tal. Reclamaram, falaram que vão entrar na justiça, que não pode. Aí isso aqui foi o que disse Hugo Gróis, que é o presidente do sindicato dos artistas. Não tem nada contra a Jade Picon, particularmente, mas temos que proteger a nossa categoria. Caramba, é o que eu falo, né? Todo sindicalista tem que ser burro, né? Só pode ser isso, porque não tem outra alternativa pra essa situação. Não estamos aqui pra impedir o trabalho de ninguém. Vocês estão literalmente impedindo o trabalho de alguém, pô. Literalmente vocês estão fazendo isso. Mas o que não pode é uma pessoa que vem da mídia se achar no direito de tomar espaço de um profissional de atuação. Nem que tenhamos que ir à justiça, mas ela não vai trabalhar na novela. Olha o absurdo do cara. Mas você vê aqui, você vê o despeito do sujeito. O cara tá com inveja mesmo, olha só. O Hugo Gróis confessou que até hoje batalha por trabalhos na Globo. A última produção que fez parte foi Aquele Beijo, em 2011. E ficou indignado. Como assim? Tem um monte de artista bom aqui, desempregado. Eu aqui, ó. E chamam alguém que não tem nada a ver com o ramo de atuação. Então, é o tipo da coisa que mostra o sentimento corporativista, sindicalista de muita gente. É um absurdo isso, gente. Para com isso. Tá óbvio que o que a Globo quer, ao chamar ela pra ser a artista na novela, é trazer os seguidores da internet com ela. Ela é uma pessoa que já é muito conhecida na internet, que tem muitos seguidores, lá milhões de pessoas no Instagram. Sei lá quantos seguidores que ela tem, mas tá falando aqui 20 milhões de seguidores no Instagram. Então, a Globo, ninguém mais assiste novela da Globo. Então, justamente, estão trazendo ela para atuar na novela, pra trazer os seguidores dela pra assistirem a novela também. E pode ser uma jogada muito boa. É tudo certo. Isso é que é importante. Isso, no final das contas, vai ajudar os artistas. Por quê? Porque se realmente essa jogada funcionar, ou seja, se a Globo conseguir trazer de volta público pras novelas, vai acabar gerando mais emprego pra outros artistas. Hoje em dia, as novelas da Globo estão acabando. Ninguém mais vê esse negócio. Ninguém mais se importa com isso. O pessoal mais velho ainda se importa. Tem um pessoal que ainda assiste, ainda. Mas é a velha guarda. É a velha guarda, você sabe, né? O mundo funciona assim. Nasce gente nova, o pessoal mais velho, uma hora acaba, né? Então, a Rede Globo tá preocupada com isso. Ela quer atrair juventude, quer atrair gente jovem pra ver novela. E, certamente, isso foi uma jogada deles. Vamos pegar essa artista, atriz. Não sei o que ela faz, se ela é modelo, o que ela faz. Enfim, ela é famosa no Instagram. E vamos pegar essa pessoa famosa no Instagram, botar na novela. E daí, quem sabe, não traz muita gente pra assistir novela. E daí gostam de novela. E cria-se um novo público pra novela. É uma jogada que pode dar certo. Uma jogada que faz sentido. Que vai ajudar os artistas no longo prazo. Mas aí o idiota do cara invejoso aqui. Não, não pode trabalhar porque não tem registro. Ela não fez nenhuma escola de atuação e coisa e tal. E olha só, vou falar um negócio pra vocês. Mas atuar é difícil, tá gente? Vocês acham que é mole interpretar um personagem? Ser ator é difícil. Ser um bom ator é muito difícil. Requer um talento excepcional. Requer muitos anos de treino e coisa e tal. É realmente algo difícil. A questão toda, que todo mundo sabe disso em toda história, é que numa novela, nem todo papel requer uma grande atuação. Tem um monte de papel que você pode fazer que, na verdade, qualquer um faria. Você é só botar a pessoa ali e ela faz aquele papel. Então, a verdade que o pessoal aqui não quer ver é que, na verdade, a Jade, nessa situação, ela é muito mais qualificada do que qualquer ator. Não importa que ela não saiba atuar. Eles certamente vão arranjar um papel pra ela razoável. A Globo também não tem interesse em botar um mau ator como alguém que seja mau ator na novela, porque vai decair a qualidade da novela, né? Quem não lembra da Coração Valente? Explode Coração. Que com o Cigano Igor, não sei se vocês lembram, o ator que fazia, o Cigano Igor, parece que não interpretava muito bem. Eu era criança na época, mas, enfim. Eu lembro que o pessoal reclamava, o cara interpretava muito mal e coisa e tal. Chegou a ter várias insinuações maldosas de que o cara tinha sido colocado lá com favor de alguém, até favor sexual de alguém. ninguém sabe da história, coisa e tal. Mas o fato é o seguinte, realmente você, tirando esses erros óbvios, isso aqui foi um erro óbvio, em grande parte dos trabalhos, dos papéis em novela, porque novela, vamos combinar também, não é nenhuma peça de Shakespeare, né? novela é um produto comercial que tem muito sucesso, a Globo, fez muito sucesso no passado, hoje em dia tá meio decadente, tá perdendo sucesso. Então, assim, não é uma coisa como se fosse, ai meu Deus, tem que botar artista, não pode trazer gente de fora. olha a visão deturpada do cara, é o que eu tô falando, a Jade pode ajudar muito o artista, por quê? Porque se realmente essa jogada funcionar e trouxer mais público pra novela, significa que vai ter mais novela, vai ter mais emprego pra artistas de verdade, com carteirinha e coisa e tal. como se fizesse alguma diferença, no final das contas, esse troço de carteirinha. Eu acho um absurdo isso, eu acho realmente, essa cartelização, sindicato, ordem dos advogados, creia, é uma porcaria danada isso daí. Eu, sinceramente, já falei pra vocês, acho que devia ser uma coisa muito mais simples. Qualquer, você quer advogar, pode advogar, seja advogado, não tem problema. A questão toda é o cliente, na hora de contratar um advogado, vai procurar a qualificação daquela pessoa. e aí, no final das contas, evidentemente, se a pessoa não tiver nenhuma qualificação, sequer estudou direito, então pronto, não contrata. Mas fora isso, se o cliente está satisfeito com aquela pessoa como advogado, deixa advogar. Aí o pessoal fala assim, não, mas advogado, tudo bem, e se for uma cirurgião cardíaca? Não, é exatamente o mesmo princípio. Eu também acho que não tem que ter nem faculdade, não pede nada. Se o cara fizer o trabalho, se o cara for competente, não importa se ele fez faculdade ou não. O que interessa é o que o cliente está interessado. o cliente é que tem que tomar cuidado. Você não vai fazer uma cirurgia de coração com um cara que é um açougueiro, que nem estudou medicina. Você não vai fazer isso. Mas, se o cliente final está de acordo, sabe que aquele médico não estudou nada, não foi enganado por ninguém, mas acredita no potencial dele e quer fazer a cirurgia com um cara que é açougueiro, que nunca estudou medicina, é direito dele. esse negócio de carterização, não de meu sindicato, a minha categoria, temos que proteger a categoria. Que porra de proteger a categoria, caramba. O que importa é você ter uma certificação. Certificações são importantes. Você ter um diploma, você ter alguma coisa que prove para uma pessoa que não te conhece, que você faz um bom trabalho. Isso é importante. Fora isso, deixe o mercado decidir. as pessoas podem aceitar um serviço menos bem feito se isso for melhor para ela por outros motivos. É exatamente o que está acontecendo aqui. A Rede Globo sabe que a Jade Picon, não sendo uma artista de formação, não vai conseguir atuar tão bem quanto as artistas que fizeram escola, que estudaram, e coisa e tal. Mas, para ela, no peso geral das coisas, a coisa compensa, vale a pena. É a mesma situação que eu acho que tem que ter com todas as outras profissões. Não deveria ter obrigação de carteirinha para nada, para advogado, para engenheiro, para médico, para piloto de avião, para nada. A questão toda é o cliente que tem que se cuidar. É lógico que o cliente quando vai entrar no avião não vai querer entrar num avião que o cara acabou de tirar o brevê dele, ou sei lá, nem sequer sabe pilotar o avião, esse tipo de coisa, vai se exigir. O próprio cliente vai querer uma garantia de que aquilo ali é um piloto experiente, é um cara que sabe voar, que o médico sabe fazer a cirurgia. Fora isso, fazer papel, papelzinho de sindicato, proteção de mercado, isso só atrapalha. O cara com essa ideia dele de que ah não, a Jade não pode... Eles não me contratam. Aposto que se a Globo contratar ele, ele acaba com o estudo e deixa a Jade coisar e tudo mais. eles não me contratam, contratam alguém que nem fez aula de teatro e coisa e tal. Uma besteira enorme. No final das contas, ela pode estar salvando a profissão de artista, de um monte de artista aqui no Rio, justamente aumentando o interesse em novela. É uma burrice danada isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho